Vamos fazer esse vídeo aqui, eu tô com o Naré pego aqui na linha E tem mais de 10 E tem mais de 10 em volta dele Tem mais de 10 em volta dele Coisa linda, menino Queria ver se eu consigo mostrar pra vocês Tem muito tucunaré em volta dele Aqui dentro da água, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? O meu tá pego ali, ó Olha quantos que estão embaixo dele Olha os que estão embaixo dele Olha os que estão embaixo dele Tô aqui, nós paramos pra almoçar Olha os que estão embaixo dele ali, ó Tá tudo junto comigo aqui, ó Tem uns 10 ali, ó Coisa mais linda Coisa mais linda Vou tirar ele aqui e mostra a foto